Boa tarde, queria fazer uma reflexão baseada na minha experiência de vida pessoal, minha visão, experiência pessoal. Eu estou falando aqui da educação que eu tive, acho importante ressaltar que a gente sempre tem a educação que os nossos pais poderiam ter dado. Eu quero crer que todos os pais, mães, responsáveis, família em geral, buscam dar o melhor para os seus filhos. Eu acho que eu tive a melhor educação que meus pais poderiam ter dado. E a minha educação, ela parte das coisas que aconteceram. Eu tive uma mãe, minha mãe era evangélica e muito seguidora. Tinha uma visão bem dotada de fé. Eu acreditava em tantas coisas bonitas até. Eu fui evangélico durante longos anos da minha vida. Eu não me arrependo nunca de ter tido essa experiência. Eu acho que eu tive muitas coisas boas dentro dessa experiência aí. Estou falando isso porque muitas vezes a gente está vendo um momento muito complicado, muito complicado de ataques, ataques pessoais, ataques à fé dos outros, outras pessoas, discriminações. Acho que cada um de nós tem que ter esse compromisso com os nossos próprios preconceitos que às vezes a gente tem e carrega. Como é difícil a gente lidar com a gente lidar com as nossas próprias visões de mundo, né? E aí eu acho que a gente está vendo um momento muito difícil no nosso país, enfim, ataques a preconceitos em relação aos evangélicos, né? Enfim, momentos que a gente não está conseguindo, enfim, ter uma paz, né? Ou seja, por um lado a gente tem aquela visão de que a religião às vezes está sendo mal usada, né? Bom, a experiência que eu tive foi aquela experiência, né? Que coisas boas, coisas ruins, né? Acho que dentro de uma igreja você tem coisas boas e ruins, né? Em qualquer instituição, né? Que possa existir, né? Vem de uma família super humilde, né? Enfim, posso dizer que dentro da própria igreja, né? Você tem pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas com diferentes visões. A gente acha que dentro de uma igreja é tudo, né? Todo mundo orando e pensando na mesma coisa e buscando a mesma coisa. Nem sempre é assim. Pelo menos eu não via dessa forma. Acho que haviam esses conflitos, né? Não botar assim um conflito de classes, né? Às vezes, é... Você, né? Aquela imagem, né? De que o cristão não vê diferenças, né? Na aparência das pessoas, não julga as pessoas, né? Isso tudo é... Eu sempre tive essa essa escuta, né? Lá dos pregadores, né? Que o cristão, ele, né? Ele vive buscando uma salvação, mas, é... Um monte de coisas bonitas que a gente ouvia pregar, né? A questão de você tratar, lidar com o próximo da melhor forma possível, né? De você ajudar o próximo, né? Mas só que muitas vezes a gente fica se sentindo isolado, né? E aí, nesse isolamento, você acaba buscando só uma saída, né? Ali na sua fé, no seu contato com Deus, né? E você fica procurando isso, né? E tive vários momentos de angústia, né? Nessa busca aí, enfim... Conheci pessoas super maneiras pessoas dentro da igreja, né? Eu acho que... Pessoas que realmente, é... Tinha uma relação com a fé de forma super genuína, né? Eu acho que eu... Uma coisa que eu sentia muito, eu... Eu era esse cara que buscava essa fé, né? Nesse lado supraterreno, de uma forma bem honesta, né? Eu tentava... Buscar isso, né? E eu confesso que, assim... Era difícil você visualizar isso, né? De uma forma geral, né? Eu observava várias contradições, enfim... Aquilo que se ouvia e fazia, mas tudo bem. Por outro lado, a gente aprende que a gente não deve julgar ninguém, né? Acho que cada um tem responsabilidade... Isso era dito, né? Cada um tem responsabilidade de salvar a sua alma, né? Enfim... Mas assim, foi uma vida conflituosa, uma vida... Acho que a gente tem que... Eu tô dizendo isso porque eu acho que a... Acho que a gente tem que respeitar as pessoas que seriamente buscam essa fé, né? Só que a gente tem que abrir a mente, né? No sentido de... De estar vivendo num país onde tem diversas religiões, né? Nem sempre a gente vai entender a religião do outro, a fé do outro, né? Momentos de conflito, né? Conflito não necessariamente... Onde você vai medir força física, etc. Mas... Enfim... Só quero dizer que tive uma experiência muito boa, né? Tive contato com a música, enfim... Acho que a religião que eu tive, essa... Essa experiência de vida, né? Me ensinou a... O que você é ter uma religião, o que você é ter uma fé, né? Acho que... Posso estar falando disso porque eu passei por isso e eu sei o que é isso, né? E por conta disso... Eu acho que merecem respeito as pessoas que... Que tenham essa fé. É... Só que a gente, enquanto cristão, a gente deve entender que... Muitas coisas a gente pode fazer, né? Buscar e... Que às vezes... É... A culpa não pode estar no outro, né? A gente... A gente se sente... É... Achando que tudo vai cair do céu, né? Às vezes não é bem isso, né? Acho que... Muitas coisas estão na responsabilidade, né? Da própria sociedade em resolver, né? Por exemplo, se a gente fica desempregado, não é porque Deus quis isso, né? Os maiores sucessos do cinema... É... Deus, né? Enfim... Eu tinha essa visão, né? Às vezes isso é uma visão... Talvez só minha, né? Que fosse ali uma interpretação minha, né? Mas enfim... Eu acho que é importante a gente estar dialogando, né? Embora a gente tenha uma... Uma religião, uma fé... A gente deve discutir isso, né? Essas... Essas dimensões da fé, né? Na nossa... Na nossa sociedade, né? Buscando sempre o diálogo, né? Acho que tem problemas que é de todo mundo, né? A gente... A gente é um ser político, né? Sei que a gente está aqui provisoriamente, enfim... Tem coisa que a gente... Tem que lutar junto, né? Independente da nossa fé, pra... Pra melhorar, né? Até o... O exercício daquilo... Da nossa liberdade, né? Das nossas crenças, né? Dentro desse convívio, né? Acho que existem várias visões erradas, né? Sobre a religião, né? Enfim... Acho que a gente tem que... Estar dialogando bastante, né? Sobre isso que não dá pra aceitar, às vezes, né? É que... Pessoas mal intencionadas façam mau uso da religião, né? Eu acho que ninguém pode ter o direito de... De... Em nome da fé, né? Pedir um dinheiro que, às vezes, vai te faltar... Pra... Falta pra comprar um leite, um pão pro seu filho, né? Acho que... É... Fica difícil, né? Às vezes... Aceitar, né? Existem... Né? Pessoas muito mal intencionadas, que... Acho que é isso aí que... Que... Fica difícil, né? De aceitar, né? Eu tenho cuidado muito... Eu tenho uma crítica, né? Muito... Muito... Cuidadosa, né? Eu diria... Em relação a você misturar, né? Igreja com... Igreja com política, né? Uma coisa é... É você ter um candidato que... Que tem... Uma religião e frequenta todos os dias uma igreja, né? Eu acho que isso aí... É... Cada um de nós, né? Nosso estado é laico, ou seja... Cada um pode... Seguir a religião que quiser... Outra coisa é... É... Usar da... Da fé, né? Pra... É... Misturar, né? Com política, né? Oferecer isso e aquilo, né? Enfim... Eu acho que enquanto político... A gente tem que falar... Certas coisas que... Que às vezes não tem... Muita relação com... Direta, né? Porque a religião é uma relação com o divino, né? Com... Uma coisa que se acredita... É... Né? A questão do eterno, a questão da... Às vezes do pós-vida... Não tem uma relação direta com... Com problemas que às vezes... É... É... Tá na ordem, né? Da... Da política resolver, né? É... Às vezes a gente... Tem esse preconceito, né? O cara é... Ateu, então... Ele... Defende... Por exemplo... O aborto... O cara é... Abortista, né? Eu acho que... São várias coisas que... Preconceitos que... Que possam existir, né? Em torno de várias questões, né? Acho que... O grosso modo é isso, né? Cada um na sua fé... É... É... Respeitando, né? Esse contato aí... Que cada um tem, né? Com as divindades, né? E... Enfim... Acho que... Difícil... Achar aí uma... Uma... Uma proposta, né? Que... Que... Que agrade a todo mundo, né? Mas pra isso existe democracia... Que a gente esteja sempre revisando decisões, né? A gente tem sempre... Esse espaço aberto, né? Pra gente... Pensar e dialogar, né? Acho que... O caminho mais correto é esse, né? É... A gente não pode, por exemplo... Admitir que... Uma pessoa em nome da sua fé... Entre, por exemplo... Digamos que você acredita que um terreiro de macumba... É coisa... Do mal, né? Enfim... Acho que ninguém tem direito de acreditar nisso... E se acredita que, pelo menos... Né? Não se coloque no direito de... De invadir e tacar fogo, né? Eu acho que isso aí é... 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 Eu acho que isso aí não tá correto, né? Da mesma forma que a gente não pode... É... Maltratar uma pessoa só porque ela tá carregando uma bíblia debaixo do braço, né? Falando coisas dessa pessoa, enfim... Eu acho que são várias questões que a gente tem que tá sempre dialogando, né? E... E é difícil, né? A gente tá vivendo um momento muito complicado, né? Mas é sempre possível, né? A partir de um diálogo, a partir de uma... Uma cultura aí de paz, né? A gente possa tá resolvendo essas questões aí, né? É... Eu nunca vi, né? Nenhum governo, né? Seja da direita ou da esquerda, fechando nenhum... Um... Estabelecimento... Estabelecimento, não. Nenhuma instituição, nenhuma igreja evangélica. Isso nunca aconteceu, né? É... É... Enfim... Né? Acho que tem... Às vezes tem certos medos, né? Que possam estar ocorrendo aí que... Que não faz o menor sentido, né? Enfim, vamos lutar, né? Vamos... Buscar sempre esse diálogo, né? Ouvir as pessoas, pelo direito que cada uma tem de seguir o que quiser, né? Ninguém é dom do nariz de ninguém, né? Ninguém... Ninguém... É... É... É obrigado a seguir em nenhuma fé, né? Acho que... É... Essa relação, né? É uma relação... Até certo ponto, muito pessoal, né? Que a gente... É... É... Respeite, né? A liberdade, né? Das pessoas... É lógico que se você é de uma igreja, você vai querer que seu filho seja educado como eu fui educado, né? Em grande parte da minha vida, né? Mas chega um momento em que você... É... Decide escolher por uma coisa ou outra, né? Eu fiz as minhas escolhas, né? Minhas escolhas, né? Baseadas nas minhas convicções pessoais, né? Eu acho que... A gente tem que ter essa calma, né? Essa... Essa leveza de aceitar, né? Acho que... Às vezes seu filho não vai querer mais seguir, né? Sua fé, né? Eu sei que... Às vezes é difícil, né? Para um pai que esperava que seu filho continuasse numa determinada linha... Linha de... De raciocínio, linha de... De sentimento, de fé, enfim... Não sei como... Expressar isso, né? Mas que cada um tenha... É que a gente tenha liberdade, né? De falar, né? É... Do ser humano, né? Como essa pessoa que... Tem um livre... Livre... Iniciativa, né? De cada um estar ali... Dialogando... Com... Consigo mesmo, né? Com Deus... Com Deus... Qualquer que seja esse... As mentidades que ele acredite, né? Enfim... É... Acho que o importante é a gente... Tá dentro de nós, né? Independente do lugar onde você esteja... Esteja bem, né? Esteja ali bem... Se sentindo bem... E... Fazendo... O bem, né? E... E... Acho que... Esse bem aí... É no sentido de... Sempre focar, né? Numa... Numa... Numa vivência, numa existência... Nonde a gente esteja sempre pensando... Só na gente, né? Acho que quando a gente tem um contato... Com uma coisa legal e bonita... A gente... Né? Eu tô falando aqui... Da... Às vezes a pessoa acredita numa coisa... E quer evangelizar aquilo... Acho que essa pessoa tem essa liberdade, né? É... Mas até que ponto, né? Essa liberdade de às vezes... Você ir... Evangelizar, né? E ter um cuidado para que isso... Não seja... Visto como uma forma de imposição, né? De você chegar, né? Acho que... Eu, por exemplo... É... Tem um setor, né? Evangélico, né? Não sei se poderia dizer isso... Que... Por exemplo... Os... Testemunhos de Jeová... Sempre... Que estive aqui, né? Morando, né? Às vezes... Tive a oportunidade de conversar com... Com essas pessoas, né? As pessoas... Super... Educadas, enfim... Acho que mesmo que às vezes a gente... Não vá à igreja dessa pessoa... A gente... Não deve se furtar, né? Às vezes... Conversar, né? Dar um... É... Uma palavra, né? Então assim... Acho que a gente não pode... É... Ridicularizar, né? Essas pessoas... Acho que o caminho é esse, né? Acho que a gente tem que respeitar, né? É ter uma oportunidade de gente falar... Olha... Eu... Realmente... Eu não consigo... Acreditar nisso que você fala... Nas coisas que você acredita... Eu acredito em outras coisas, né? Acho que... Sei lá... Eu acho que é por aí, né? De a gente dialogar mais, né? Dialogar mais e ter menos medo, né? E... Sei lá... Acho que a gente tem que vibrar mais... Amor... Mais paz, né? E não querer, né? Que as pessoas sejam do modo... Como a gente acha que ela tem que ser, né? Acho que esse é um grande desafio pra todos nós... É isso, né? Mas não dá pra aceitar, né? Tipo... Aí eu faço questão de dizer, né? Certas lideranças, né? Que... Às vezes ficam tão famosas, né? E se acham dono do mundo... Ou da fé dos outros, né? Acho que não é por aí, né? Acho que ninguém é mais importante do que ninguém... Quando a gente tá falando de fé... Quando a gente tá falando de amor, né? Ninguém é mais importante do que ninguém... A sua alma, né? Se você acredita em alma, né? Pra aquelas pessoas que acreditam em alma... A sua alma, né? Ela vale tanto quanto qualquer outra alma, né? Nenhuma alma é mais importante, né? Então, é... E é isso, né? Então, pra resumir, eu não acho que é isso... A gente é... Vibrar mais o amor... Vibrar... Tentar ser mais pacífico, né? E... Tentar se policiar, né? Se você acredita em alguma coisa... Não tentar fazer disso uma norma de existência para outras pessoas, né? Acho que... É... Acho que há muitos desafios, né? Para que essa cultura de paz e de diálogo se estabeleça, né? No nosso país, né? A gente tem que começar, né? Essa transformação tem que começar em cada um de nós, né? Então, é... A gente corrigir, né? Falar com o outro, olha, você tá sendo assim, né? Preconceituoso, né? Aceitar essa... Tenho vários conhecidos, colegas que são... Parentes, né? Que são evangélicos, enfim... Jamais vou poder chegar e falar, olha, vocês estão errados, né? Assim, não existe tal coisa, enfim... Acho que... Acho que a gente tem que ajudar, né? Ajudar no que for possível e... E também, é... E apontar, ó, né? Os descaminhos, né? Que... Os desencontros aí, que... Os erros, né? Que a gente tá achando que possa haver... A gente tem que ter essa liberdade de dizer, né? É... A gente vê, né? Que existem várias pessoas mal intencionadas E eu acho que isso aí a gente tem que realmente... Que isso não seja uma crítica em geral à religião, mas sim a uma determinada postura, né? Que é equivocada, né? Que a gente tem essa liberdade de dizer e de se posicionar em relação a isso. É isso, né? É um desafio, mas é um desafio que, mesmo que não seja realizado a contento, né? Pouco que a gente... Pouco que a gente conseguisse avançar nisso aí, eu acho que vai ser... Já vai ser super legal, super gratificante, né? Mas finalizando, né? Acho que... Tudo aquilo que eu vivi, né? Na minha infância, na minha adolescência, né? Serviu de experiência... E... Para que... Eu esteja, né? Fazendo esse vídeo aqui com essa reflexão, né? Que que é você ter essa dimensão da fé, né? Então, acho que eu poderia entender melhor uma pessoa, né? Que ainda tem essa dimensão, né? E... Que nada contra, né? Que continue mantendo, né? Sua fé, né? Acho que... Isso aí é uma coisa que... Que a gente... Que nós, ninguém pode administrar pela pessoa, né? Pessoa que... Que segue aí o que ela quiser acreditar, né? Contanto que não... Não... Não mate o próximo, né? Em nome da sua fé, né? Que não traga danos, né? A vida, a pessoa, né? Enfim... É isso aí, gente. Espero que... Né? Esse bate-papo aqui... É... Sirva pra... Pra gente... Melhorar um pouquinho, né? A nossa sociedade aí. Tchau. Tchau.